Em primeiro lugar, eu fui para uma escola de arquitetura, mas aí não achei, não me identifiquei. E aí eu resolvi fazer administração porque eu achava que uma carreira empresarial estaria mais de acordo com o meu perfil. Eu decidi que só tinha uma escola que eu queria entrar, que era a Getúlio Vargas. Na época, certamente, era um desejo de todo mundo que queria seguir essa profissão. A GV estava muito acima das outras oportunidades que a gente tinha na época. Muitas coisas boas continuaram depois que eu fiz a faculdade. Começa com os meus melhores amigos, que eram meus colegas de classe. A gente tem um grupo de umas 10 pessoas, que a gente se encontra constantemente. Mas, para mim, foi uma experiência diferente porque eu comecei a trabalhar já no primeiro ano da escola. Trabalhei em empresa da área do setor de manufatura, depois na área de serviços, bancos. Mas acho que o que é relevante é que, em um determinado momento, eu fui exposto à tecnologia. Meus próximos trabalhos foram nesta área de tecnologia, como consultor. E depois voltei ao banco, dentro da área de informática do banco. Eu não queria seguir a carreira na área de IT, de tecnologia de informação dentro do banco. Eu queria vender tecnologia, queria respirar tecnologia. Mas, rapidamente, apareceu mais uma vez uma multinacional querendo se estabelecer no país. E hoje estou aqui como diretor-geral do LinkedIn, montando a operação, tanto no Brasil quanto na América Latina. Não adianta você querer optar por um trabalho onde você vá ganhar mais financeiramente, num curto prazo. Onde você vai ter algum tipo de benefício maior, se você não tiver uma paixão muito grande pelo que você faz. Então, é fundamental que, nesses anos de escola, você busque entender quais são as coisas que te motivam mais. Quais são as suas paixões? Se você não tiver paixão, você não vai encontrar sucesso na sua carreira.